Boa tarde a todos, cumprimento a mesa, a pessoa do presidente Tenente Santana, aos pares, a quem nos ouve, nos assiste. Vou começar o meu pequeno expediente, falando sobre, eu não trouxe as imagens, mas falando sobre trabalho de zeladoria, que foi feito no Vale do Sol, fizemos indicações lá da limpeza da Avenida Engenheiro Prudente Fernandes Monteiro, que tinha um local lá com água empossada, mato na calçada, uma situação que estava meia feia e foi feita a limpeza. Falar também sobre os canteiros centrais da Avenida Antônio Anário Real, da parte de tapa-buraco, que foi feita esses dias atrás lá também. Então, agradecer ao prefeito Edinho e as secretarias correspondentes ao trabalho de zeladoria feito lá na região do Vale do Sol, tanto na parte do asfalto quanto na parte da zeladoria, poda de árvore, como vocês podem ver, um bairro, uma região que está bem cuidada, está bem numa situação bem cuidadinha lá a região. Falo que acompanho bastante lá aquela parte. Sobre até o nosso amigo, o vereador Gerson aqui, falou da falta de medicamento, Gerson, a sertralina, em consulta com a secretária Iriana Naim, realmente está faltando a sertralina no posto central, na farmácia central, mas o problema é que está faltando matéria-prima desse medicamento e não tem no mercado. Então, é um problema aí que independe só da questão da prefeitura, com relação aos outros postos, a esses locais, está tudo ok com a medicação. E, para ser justo, vou ser sincero com todos vocês, não fazendo críticas, mas eu ia muito nos locais que ficavam armazenados os remédios, há anos atrás. Eu nunca vi tanto medicamento para a população, igual estou vendo nesse mandato do prefeito Edinho. Todos os postos com medicamentos abastecidos, a população sendo atendida, vai na UPA, pega receita nos postos, tem a medicação, pode faltar um ou outro. Mas, ressaltar o trabalho da secretária Iriana Naim, do prefeito Edinho, com relação a essa parte da população e atinge a população mais carente mesmo. E, por isso, que eu tenho que dar os parabéns, porque a população mais carente vem sendo assistida com essa parte dos medicamentos. Fora a parte dessa parte da sertralina aí, viu, Gerson? Estou falando só da parte de medicamento. Então, na área da saúde, nós temos que dar os parabéns aí ao prefeito Edinho e à secretária Iriana. Parte de medicamento e a seriedade com que levam à saúde. Atende, a secretária atende, independente de vereador, de partido, de questão partidária, principal, é a questão da saúde e a questão é a população. Então, parabenizar a prefeita Edinho e a secretária nesse sentido. Agradecer pela zeladoria que foi atendida. Meu tempo está acabando, mas queria até fortalecer a fala do vereador Toninho do Mel. E, mais um minuto, presidente. E, sobre a atuação do nosso, às vezes, na Câmara, críticas acontecem, mas é que a gente, como fala, o vereador, a gente trabalha bastante, trabalha com a população carente, população que, muitas vezes, mais necessita de auxílio, de estar próximo, às vezes, do mandato do vereador, não que todos façam isso, mas a crítica acontece mesmo, mas ela tem que vir como um incentivo, uma coisa motivadora, um combustível, um motor a mais, porque a crítica vem para aquele que trabalha, para quem se mexe, corre atrás, briga, batalha, porque, geralmente, quem não é criticado, às vezes, não põe a cara para bater. Então, a gente agradece aqueles que apoiam, aqueles que aplaudem e também agradece aos que criticam, porque eles acabam sendo combustível para que a gente melhore. Obrigado, boa tarde a todos.